Oi gente, hoje é meu aniversário e eu vou escolher meu presente Meu mascotaque, mas eu tirei só pra fazer o vídeo Vem comigo! Vem comigo! Que tal a LOL, filha? Não, isso aqui, isso aqui não, isso aqui não, vou escolher outra coisa Cadê, 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 cadê Cadê, 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 cad Tá muito difícil. Cansou? Cansei. Só que, ó, você rodou a loja todinha, mas tem um lugar que você ainda não foi. Na sessão das Baby Alive. Baby, Daddy, vamos lá, Becora. A sessão vai lá, Becora. Você vai achar Vamos lá, gente, procurar Esse é meu presente, ok? Tá muito difícil Achei Tá aqui Mas o que eu vou escolher? Você Você Eu vou escolher Essa Não Essa Não Essa aqui Não Essa Sim Essa mesmo Essa aqui Essa 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 Não Essa Sim Essa 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 Ela 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 tem 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 A Tem 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 Mulherzinha Tem Tem Um Tem um A 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 Eu A Então Gente Esse Do A 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 Mãe!